Meus amigos, estamos voltando então, a live agora, né? Esperando somente a Selma voltar aqui. E isso, Selma. Só a Selma agora pedir aqui a solicitação, pra gente autorizar ela já entrar pra gente continuar e finalizar a nossa live, sobre a visão, a participação política do cristão nessa atual política atual, né? Selma, pode só, se você pede a solicitação, que nós aceitamos aqui. Tá bom? Um abraço pra todos aí. Ramem, Vivanália, Alaô Camura também, a Wanda, o Areza aqui, o Oliveira também, Rezende. Abraços aí, tudo bem? A Selma, isso, a Selma. A Selma, é só a Selma agora entrar, Selma. Entra novamente na solicitação, que a gente já, você já entra com a gente aqui de novo. Isso. O Gustavo, Nakamura e Gustavo, tudo bem? Edgar. O Edgar, meu grande mestre de Judô. Tudo bem, Edgar? Saudades, viu? O Judô tem que voltar logo, viu? Nós estamos, não é possível a gente ficar muito tempo sem o Judô, não é? A Valdete também. Mas vai finalizando. Bem, eu... Vamos finalizando com o doutor Alexandre, enquanto a... Nós vamos finalizando aqui com o doutor Alexandre, enquanto a doutora Selma entra novamente e depois a gente vai pedir pra doutora Selma finalizar as últimas considerações. E no final eu vou falar uma palavra também, pra gente tá encerrando a nossa quarta live. Mas é muito, muito... esse assunto é muito longo, muito vasto. De repente a gente faz uma live sobre esse mesmo tema, dois. Porque é muita coisa pra falar. A gente tava planejando no máximo 40 minutos, né, doutora Selma? E já passamos dos 45 minutos. Ela tá dizendo que não tá aparecendo pra ela voltar. Será que ela vai ter que solicitar? Como que você fez da outra vez, Selma? Geralmente aparece de solicitar. Pode ir aqui. Guardando o Selma, vai entrar agora. Tá, que bom. Deu tudo certo. Não é minha amiga Lúcia, obrigada. Opa, obrigada. Que bom. Vamos deixar então, você tem alguma última consideração desse tema? Sim, eu posso só finalizar. Ou você quer que ela finalize, depois você finalize. Pode ser. Pode ser. Doutora, nós estamos finalizando a nossa live. É um assunto, como eu falei, muito vasto. De repente, a gente faz até a live 2 sobre esse mesmo tema. Tem tanta coisa pra falar que, como você falou, já tá a gente conversando. O tempo passou correndo. Você quer fazer as últimas considerações sobre esse tema tão importante? Não, a gente tá, assim, o tema é o papel do cristão na atual realidade política do Brasil. Então, nós discutimos aqui o que seria, né? Nós desmistificamos ou tentando desmistificar o conceito do que é ser cristão, né? Que cristão é esse que precisa assumir posições políticas no nosso país? E nós discutimos um pouco o que tem a ser política. Que nós somos uns seres essencialmente políticos, né? Cristãos políticos, né? Nem todos são politizados, mas políticos nós somos. E nós estávamos falando que nós precisamos ser politizados também, né? Nós não podemos ser alienados. Nós devemos ser conscientizados e alguns são chamados de ser engajados. E atual, nós estamos falando da atual realidade política do Brasil. Nós precisamos hoje, aqui e agora, de cristãos engajados realmente, conscientizados e fortes, né? Fortes na palavra e com a visão do reino mesmo, manifestando os sinais do reino do que é agora. E eu queria encerrar, lembrando Provérbios 31, os versículos 8 e 9, que diz assim. Então, o político autêntico, segundo a palavra de Deus, segundo os princípios de Deus, é aquele que tem compromisso com a verdade, com a misericórdia, com o juízo e com a justiça. Amém! E que não é omisso. O que tiver as mãos, que faça com justiça. Pedir pra Deus capacitar a gente, que a gente é humano. A gente tem as nossas falhas, os nossos pecados. E pedir pra Ele capacitar. Exatamente. Obrigada, doutora. Foi, assim, maravilhoso. Encheu nosso coração de alegria. Foi muito bom. Muito obrigada. E não vai embora, não. Nós estamos finalizando. Vou finalizar com o doutor Alexandre agora. Depois eu vou dar uma palavra também, né? Minhas últimas palavras. E aí a gente vai pra nossa próxima live, né? Vamos ter que terminar. É isso aí. A gente tem que entender, portanto, então, a todos que estão nos ouvindo, né? Que o pensamento cristão, judaico-cristão, modificou a história da humanidade. Não tem como isso ser esquecido. As constituições foram feitas de acordo com o pensamento judaico-cristão no Ocidente. O movimento conservador, onde existe a tradição familiar correta, homem e mulher. Onde diz, nós não queremos, vamos colocar de uma maneira diferente. Nós não aceitamos o pecado. Nós respeitamos a pessoa. A pessoa homossexual pode ter o seu direito. Não tem problema. Deve ter. E é importante ter. Ter leis que a protejam. Mas o movimento cristão, ele é tão importante que ela dá liberdade a todos. Ela dá liberdade a todos os pensamentos diferentes. E esse pensamento modificou a história da humanidade. E através de Jesus, através de pessoas que foram utilizadas, através do Evangelho. Elas modificaram países, estados, municípios. A constituição de um país foi feita por um povo cristão no Ocidente. Nós temos, por exemplo, o nosso presidente, que é católico e que respeita os protestantes, casado com uma mulher protestante, a Michelle. Nós temos o Trump, que é um presidente presbiteriano, da igreja presbiteriana e tem uma origem cristã da Europa. Então, todo pensamento cristão, nós temos que respeitar e respeitar todos. Mas lembrem que o movimento cristão é misericordioso para com os outros. É justo. Ele é da verdade. Ele respeita indivíduos. Respeita liberdade de imprensa. Respeita liberdade individual. E é onde são os países que mais prosperam. No IDH. Na democracia. Onde existem a palavra misericórdia. Olha, essa palavra misericórdia, Selma, só existe no cristianismo. É uma coisa fora de série. Misericórdia é o ato de você estar no sentimento do outro, no corpo do outro. Você sentir o que o outro está sofrendo. Isso é misericórdia. Temos que escolher o governante ter misericórdia. Jesus teve misericórdia, não é? Jesus teve misericórdia pelo mundo e morreu por nós. Então, é isso que eu queria finalizar. Pessoas, nações, comunidades, são moldadas através da palavra e do evangelho. Isso é muito importante a gente refletir hoje. E na política, muitos políticos, né Selma? Muitas pessoas que se dedicaram na política como cristãos verdadeiros. Nós temos aqui o exemplo do nosso... Adrian Murray, que dedicou a sua vida no sentido da política. E muitos outros, né? Então, é isso que eu queria deixar para nossos irmãos que participaram dessa live. E de que não se esqueçam que o evangelho de Cristo é poderosíssimo. E as palavras têm muito poder. Sempre quando a gente for falar com as pessoas na questão política, sempre palavras de poder e de esperança. Porque o país precisa de palavras de esperança. Nós precisamos de palavras de amor, de misericórdia, de esperança, de liberdade. E é o que o nosso país está vivendo. Nós temos dificuldades com relação a opositores, ao cristianismo, a Cristo Jesus. Nós temos que ser amorosos, justos, e a Constituição defendendo a todos. Mas nós devemos ser firmes na palavra onde tudo originou. Tá bom? Boa noite a todos aí. Ai, que bom. Nós vamos agora... Eu vou finalizar a nossa live. O que eu quero dizer é o seguinte. Para finalizar, nós que somos cristãos, aqueles cristãos não os gerais, de forma geral, como a Selma falou, o cristão que morreu com Jesus na cruz. Ele nos mate todo dia o nosso eu e cresça ele. Que mais desapareça a gente para que apareça Cristo em nós. É esse cristão que nós estamos falando. E só quem sabe quem é o verdadeiro cristão é o Pai. Ninguém sabe. Ninguém pode julgar ninguém. O que eu queria dizer também é que como cidadãos políticos, a gente não pode ficar conformados. Nós temos que nos indignar, fazer barulho. Nós temos que usar a nossa cidadania. Sair nas ruas, assinar a baixa assinada, a favor das causas do bem, da justiça e da verdade, das causas cristãs. Se a gente não está gostando de alguém que está ali, num cargo político, nós temos que nos indignar. E fazer... Participar de causas legais, para que essa pessoa saia, esse mal político. Nós não podemos aceitar pessoas corruptas. Graças a Deus, esse governo que passou, ele teve muito... Colheu coisa ruim, porque ele plantou coisa ruim. E eu quero convidar nossos irmãos que participaram da live. Vamos se indignar, não vamos ser mornos. Vamos ser quentes, como a Bíblia fala. Porque nós podemos mudar o mundo. Não vamos ficar parados, sentados no sofá. A gente tem que ser contra essas pautas ruins, que não são cristãs, como o aborto, ideologia de gênero nas escolas, etc. E enfatizar que a gente não é melhor que ninguém. Nós amamos o pecador, mas a gente não ama o pecado. Jesus veio. Por isso aí, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. E, no caso, o nosso estado, ele é laico. O que significa? Não existe religião preferida. Nós temos a liberdade, glória a Deus, de nos manifestarmos, de estarmos aqui nessa live, falando só de Jesus do começo ao fim da nossa live. Graças a Deus, glória a Deus por isso, o nosso país, ele nos dá essa liberdade. Então, se houver algum político que queira tirar essa liberdade, não, nós não podemos deixar. E eu queria encerrar essa nossa live com uma frase de Sporjo, que eu vou ler agora. Sporjo, ele foi um teólogo do século XVIII, que mudou a realidade da época dele. do século XIX, desculpe. Ele falou o seguinte, só os tolos acreditam que a política e a religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. então, o cristão, ele não pode ficar alheio à política. Como você falou, nós somos seres políticos. E se a gente não se manifestar politicamente, os ímpios vão governar sobre nós. Então, é isso. O assunto é vasto, mas é muito bom a gente falar sobre Deus, sobre todos esses aspectos dessa área. Tudo na nossa vida é política. Então, a gente tem que se manifestar assim e orar para que Deus coloque pessoas justas para nos governar. Um dos papéis principais do cristão é a oração. É a arma mais poderosa. A gente não pode deixar de orar. Eu me lembro que nesse domingo, quatro domingos atrás, os cristãos se uniram em oração pelo governo e olha quanta coisa boa aconteceu depois. Vamos continuar usando a nossa arma que é a oração e orar pelos que estão lá. Porque quem nos colocou lá foi Deus. E quem tem o poder de tirar também é Ele. Então, se a gente não está gostando, vamos usar a nossa arma, a nossa oração, nos unir em oração. Amém? Não é fácil. Paulo Agajan, meu colega aí. Tudo bem, Agajan? Agajan, eu estou aqui. Posso falar uma coisinha? Posso falar mais uma coisinha? Essa história do Estado de Laico, né? Que está se falando tanto nisso hoje, né? Querem forçar essa questão, né? O Estado é laico, o Estado é laico, o Estado é laico. O Estado é laico não é ateu. O doutor Agajan falou a verdade. Nós estamos nos movimentando exatamente para resgatar princípios cristãos, né? Que foram perdidos ou que estão sendo manipulados e tudo mais. Mas a gente tem que pensar isso. O Estado pode ser laico, democraticamente, ele precisa, as pessoas, ele é laico porque ele não pode assumir uma só religião porque tem respeito às demais religiões. Mas o povo não é laico, o povo tem sua fé e sua religião. Inclusive, os governantes, inclusive, o presidente, os ministros, os governadores, né? Eles têm o direito de exercer a sua fé. Então, outro dia o Bolsonaro numa, num evento muito grande, cristão descende, né? Ele foi, e eu gostei muito que ele falou assim, o Estado é laico, mas eu sou cristão. Né? Ele falou no descende. Eu não vi. Nossa, foi linda, foi um evento lindo. Né? O Estado é laico, mas eu sou cristão. E é isso que nós precisamos ter coragem de assumir, né? O Estado pode ser laico, deve ser, mas nós somos cristãos. E como cristãos, nós queremos estar nesse governo, desse Estado, pra fazermos a diferença. Amém! Orando, agindo, integrando, quem tem o chamado pra ir, vai, quem não tem o chamado, fica, mas consciente, jamais alienado. Eu fiquei assim, tocado de lembrar um texto bíblico que fala sobre a prosperidade do Salmo 1, né? Feliz é o homem cujo Deus é o Senhor, que medita na sua lei de dia e de noite, que não se assenta na roda dos escarnecedores, portanto, né? Mas medita na sua lei de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à beira do rio de águas correntes, na hora certa, dá o seu fruto. E tudo o que fizer prosperar. Amém! A prosperidade cristã é em Deus, é em Jesus Cristo, é na rocha. Essa prosperidade é em todas as áreas da vida. É no relacionamento, é na parte financeira, é na democracia, é na justiça social, é em todas as áreas da vida humana. Nós sabemos a importância dos relacionamentos, nós não falamos isso, mas nós sabemos que relacionamentos saudáveis geram muitos anos de vida e ter um relacionamento com Jesus é viver muitos anos, viver com alegria, em paz, em prosperidade, não em dinheiro, tá? Deus pode dar dinheiro como não pode dar, mas prosperidade em todas as áreas. Amém! Para o país, para uma igreja, para uma comunidade, é isso que nós queremos para o nosso país. Prosperidade do Salmo 1, em Jesus Cristo. Amém! Eu queria agradecer a doutora Selma, foi muito bom, e eu louvo a Deus pela sua vida, Deus te usou hoje, fiquei muito feliz de você estar conosco hoje. agradecer a todos, pode falar, eu que fiquei um lado, muito obrigada, viu? Agradecer a todos que participaram, que nos prestigiaram, e convidar para as próximas lives que a gente vai estar fazendo semanalmente, e cada vez mais a gente está crescendo. Se Deus quiser, a gente quer sim fazer a diferença nessa live, na nossa vida. Amém, amém. E compartilhe essa live, esteja sempre nos acompanhando no Instagram, no Facebook, muito obrigada, viu, doutora Selma, e todos que estiveram. Isso, onde nós estivermos, trazer os frutos de Cristo, na política, por que não? Onde nós estivermos, temos que dar frutos. Quero agradecer também o Emerson, que se eu não me engano trabalha com o deputado Felipe Barros. O pessoal apareceu aí? Muito obrigada, viu, Emerson, de estar conosco na nossa live. Felicidades, Emerson. Felicidades. Um abraço. Muito obrigada. Vou finalizar aqui. Vocês participaram, viu, gente? Amém. Obrigado, do céu. Muito obrigado pela sua participação. Estou mandando um beijo para a Débora, minha filha, para o Vinícius, o namorado dela, para o Daniel, meu filho, que eu vi ali assistindo. Um beijo para todos os meus amigos também, do Alexandre também. Muito obrigada. Fiquem na paz. Fiquem na paz. Até a próxima.